Hoje vai ser uma festa Mas é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis É dia de festa, é o teu aniversário Chama o Batatinha, convida a companhia Batatum Hoje vai ser uma festa Pou e laranjada, muitos doces para ti É o teu aniversário Vamos festejar que os amigos estão aqui Mil felicidades e amor no coração Que a tua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palmas, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis Parabéns, parabéns O que eu agradeço, parabéns Carabéns, parabéns Talvez Eleven O que é isso? 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 O que é isso?